E agora nós vamos com uma entrevista importante aqui no bastidor ICNN para discutir os problemas da violência nos estados, além das investigações sobre o assassinato desses três médicos no Rio de Janeiro. Nós conversamos com o secretário nacional de Segurança Pública, Tadeu Alencar. Muito obrigado, secretário, pela presença aqui no bastidor ICNN. Eu gostaria de começar essa entrevista perguntando de que maneira o governo federal pode ajudar no esclarecimento desse brutal crime. Olha, esse é um crime que chocou o Brasil, que ofende a cidadania e a sociedade brasileira, além das famílias das pessoas envolvidas, das pessoas que perderam as suas vidas. Esse é um papel, a princípio, da investigação da Polícia Judiciária do Estado do Rio de Janeiro e com o apoio, por determinação do ministro Flávio Dino, da Polícia Federal. Naturalmente que nós temos todo o interesse no esclarecimento o mais rapidamente possível desse episódio, dos seus responsáveis, dos seus mandantes, as circunstâncias que orientaram essa selvageria, essa violência inaceitável. E por isso é muito importante que essa investigação possa fazer luz, jogar luz sobre esse episódio e por isso a gente está inteiramente voltado, através da Polícia Federal, a auxiliar a Polícia Civil do Rio de Janeiro. Esse é o papel desse momento, é uma investigação que é conduzida pelo Estado do Rio, por atribuição legal, mas que terá todo o empenho do Ministério da Justiça para que, da forma mais rápida possível, mas sem comprometer a qualidade dessa investigação, nós possamos exatamente concluir e trazer um esclarecimento que o Brasil todo espera. Secretário, a gente sabe que vocês não podem comentar a investigação em curso, mas algumas versões começam a surgir, até mesmo por ação própria nossa dos jornalistas, com gente envolvida na investigação, na Polícia Civil do Rio, na Polícia Federal. E aí uma das hipóteses que ganha muita força de ontem para hoje é que a morte tem ocorrido por engano, a execução, que eles estavam atrás do filho de um miliciano, confundiram um dos médicos e assassinaram essas vítimas por engano. Essa hipótese, o senhor acredita que ganha força diante das informações que estão sendo divulgadas? É possível dizer que não houve vínculo político neste momento? E mais, o senhor falava da Polícia Federal. O senhor puder também comentar melhor qual será o trabalho da Polícia Federal de cooperação, que já está em curso com a Polícia Civil, em maiores detalhes? A gente queria saber como é que tem sido a colaboração da PF. Eu acho que essa investigação, como qualquer investigação responsável, prudente, ela precisa ser concluída para que nós possamos emitir um juízo. A nossa condição de autoridades públicas, que temos papéis na segurança pública, a gente não pode ficar fazendo avaliações apenas presuntivas, apenas com base em presunções, ainda que haja, eventualmente, indícios numa direção ou noutra. Então, em razão disso, eu prefiro me reservar, não adiantar nenhuma linha de investigação, mas, naturalmente, nenhuma linha pode ser descartada. Uma investigação, ela precisa ser prudente, precisa também investigar de forma ampla, tudo que puder, eventualmente, concorrer para elucidar o caso. Mas não convém, e isso faz parte da nossa responsabilidade pública, de não antecipar resultados, que, aliás, eu, como Secretário Nacional de Segurança Pública, não tenho diretamente nenhuma afetação e nenhuma informação, que é típica do sigilo que se recomenda em investigações desse tipo, mas, independente de ter ou não essas informações, o que é certo é que nós só faremos comentários conclusivos sobre o desenrolar das investigações, ao cabo delas, que deverá ocorrer naturalmente, nos interessa que ela ocorra com segurança no menor tempo possível. PF, secretário, a atuação da Polícia Federal. Sim, a Polícia Federal é uma polícia judiciária, que, em princípio, ela age nos casos em que há, de alguma forma, a participação da Justiça Federal, e, portanto, o papel clássico da Polícia Federal, ele é voltado a quando há uma atribuição direta e um envolvimento de qualquer matéria que justifique que o foro judiciário seja o da Justiça Federal. Nesse momento, nós não podemos fazer nenhuma conclusão a esse respeito, mas o que é certo é que a Polícia Federal está, no seu papel de polícia judiciária, ajudando as investigações que estão sendo lideradas e coordenadas pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. Nesse momento, é o que eu posso afirmar sobre isso. Secretário, pela principal linha de investigação, há o envolvimento de um lado de grupos milicianos e de outro do tráfico de drogas. Recentemente, o Ministério da Justiça lançou um plano e um dos focos do plano era contra as facções criminosas. Há alguma interface desse plano contra também as milícias que tomaram a Zona Oeste do Rio de Janeiro? Esse plano é o programa em foque de combate e de enfrentamento às organizações criminosas, exatamente em razão da convicção que nós temos. E essa convicção vem desde o início da gestão do presidente Lula, que determinou que o tema segurança pública seja tratado com toda a importância. Já no primeiro dia do seu governo, ele sinalizou isso, assinando um decreto que restringindo a circulação de armas no Brasil, estabelecendo uma política responsável de armas, portanto, sinalizando que o tema segurança pública é um tema central do seu governo. E, portanto, qualquer política de segurança pública não pode se afirmar que não seja com a determinação de um enfrentamento claro, direto, à expansão das organizações criminosas, que hoje não tem só um caráter nacional, são organizações transfronteiriças, transnacionais, de modo que esse programa vem responder não a uma reportagem ou a situações que estão ocorrendo nesse momento, mas é a necessidade de que o governo federal, que não vai fugir da sua responsabilidade, de coordenar ações para que nós possamos enfrentar as organizações criminosas que, dado o seu poderio bélico, de um lado, e o seu poderio financeiro, econômico, expandindo as suas atividades, inclusive em atividades econômicas lícitas, através do mecanismo da lavagem de dinheiro, reclama da nossa parte, do governo federal, uma atuação integrada com os estados e até com os municípios para que a gente possa ter bons resultados. Esse programa, ele tem diversos eixos, que trabalha sempre com um diagnóstico que foi feito em conjunto com os estados, desde março que nós reunimos todos os secretários de segurança pública do país, para exatamente dizer que era a intenção do governo formatar um programa de combate e enfrentamento às organizações criminosas, e ao longo dos meses nós fomos colhendo ali elementos e ouvindo estudiosos do assunto para que fizéssemos um diagnóstico. Um deles é a fragmentação absoluta entre os diversos entes federativos, tanto do ponto de vista institucional, como do ponto de vista de informação, de produção de informações. Às vezes a Polícia Civil tem uma informação que não compartilha com a Polícia Militar e vice-versa, às vezes a União tem uma informação que não compartilha com os estados e vice-versa, e portanto isso é o paraíso das organizações criminosas, a falta de integração entre os entes federativos. Esse é um ponto central, como é também a questão dos portos e aeroportos no país. Nós sabemos que o ambiente dos aeroportos razoavelmente pode ser melhorado ainda mais, mas quando se faz a apreensão nos aeroportos são quilos de droga, quilos de cocaína. Quando a gente faz a apreensão nos portos brasileiros, são toneladas. Há poucos dias aqui no litoral de Pernambuco, nós tivemos, por força de uma ação integrada da Marinha do Brasil, Ministério da Defesa e da Polícia Federal, nós tivemos a maior apreensão de cocaína do litoral brasileiro, 3,6 toneladas de cocaína. Além das zonas de fronteira que há no norte do país, na Amazônia, porque infelizmente nós fazemos fronteira com grandes produtores de droga, mas esse não é um problema só de quem produz, nem só de quem consome, mas é um problema o Brasil, como um país que é inclusive rota de passagem dessa droga para outros continentes, tem uma responsabilidade muito grande, e por isso nós temos o dever de atacar todas essas fragilidades, seja no sistema de justiça criminal, nos portos e aeroportos e fronteiras do país, na baixa capacidade operacional que ainda há em algumas polícias do nosso país e também a necessidade de que haja uma cooperação no plano internacional, porque como responsabilidade coletiva, nós temos que ter integração no plano local, regional, mas no plano global também. Excelente, obrigada pela sua disposição para essa entrevista, nós conversamos agora com o secretário nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça, Tadeu Alencar. Bom trabalho, secretário. Obrigado, uma boa tarde para você da CNN.